Que legal, filha! Você está feliz? O que tem aí dentro? E aí o forno, a lavadora, a geladeira, para você guardar as coisas, para você cozinhar. Que legal, filha! Você gostou? Que chique você, cozinha nova e carro novo. Olha, para você fazer cookies da mamãe. Opa, cuidado! Isso! Que bonita! Dá tchau aqui, dá tchau aqui. Você gostou? Claro! Tchau! 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 Tchau!